Eu tenho saudade da querida terra Todas as folhas se ouvia Eu arriava meu baio ensinado Pra buscar o gado Pro campo eu saia Todas tardias se ouvia no rádio São sertanejo e lindas melodias Moetas falando das coisas do mato Saudando os rosteiros com suas poesias O sol descendo lá no horizonte Por detrás dos montes desaparecia Perto do meu rancho, ponhambupeando Talvez anunciando o fim de mais um dia Se passaram os anos eu fui obrigado Deixar a querência pra não mais voltar A minha mãezinha sempre me dizia Ó filho querido, tu tem que estudar Despedi chorando dos meus amiguinhos Sei que o meu ranchinho não vejo jamais Só resta lembrança do tempo da infância Meus anos deixaram e não volto a mais Hoje aqui distante moro na cidade Tenho liberdade e ninguém me domina Às vezes sonhando com minha palhosa Vejo a minha roça e as verdes campinas No sonho eu vejo o gado passando Vejo ouro e acho por entre as colinas Neste pedacinho de chão encantado Tem tantas belezas que até me fascinam Vida 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 Vida